Olá rapaziada, beleza? Se você é novo neste canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa o like para fortalecer e bora para o vídeo. E aí? E aí? E aí? Vamos devagarinho, vamos suave. Vamos suave! 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 Vamos! Vamos suave! Vamos suave! vamos suave! Vamos suave! Ai, vai esperar eu. Ai, meus amigos, esperou, mano. Nossa senhora, né? Nossa senhora, né? Só de aviso, foi gravado, tá? Desce aí, desce aí, eu gravei tudo, jogou o carro pra cima de mim, lá tá escrito pare, não sabe dirigir não, comprar habilitação. E aí, vai pegar o cara agora. Olha lá, o policial é... E aí, velho? Eu não sei, abre ela, abre ela, abre ela. Olha lá. Beleza? Boa noite. Vale. Tá dando certinho. Quer dar uma olhadinha? É, eu moro lá no Golfo. Isso. Aqui, valeu, boa noite. Bom trabalho pra vocês, hein? Valeu, obrigado. É isso aí, rapaziada. Mano, mano. Valeu, obrigado, viu? Voou longe. A capa. Isso deve ser aberto. Quero duas semanas pra arrumar um buraco. Aí deixaram esse buraco aí. Tá escuro, não deu pra ver. Que da hora, rapaziada. Começamos o vídeo na hora da caranja antiga ali. O que que acharam? Nem me pergunte que carro é esse que eu não sei. Tio, usamos o celular. Desliga o celular, tio. Dá seta, né? E aí . 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 Tchau, tchau